Bom dia, ontem tivemos um debate com os candidatos a presidente da república, que bom que todos os candidatos compareceram, acham um serviço a democracia e é mais um ponto em que o eleitor pode se apoiar para a sua decisão. O confronto e o debate forte eram esperados, como de fato aconteceu em vários momentos e Lula e Bolsonaro, logicamente, eram os mais visados e sofreram pressão dos demais, que se agarram no último fio de esperança de tirar um dos dois da disputa final. A eleição segue polarizada, eu particularmente não vejo nenhuma chance de um dos outros sequer chegarem perto. Cada vez mais o voto útil vai deixando-os para trás. Agora, ninguém é santinho nessa história, cada um tem seus pecados, muito sujo falando do mal lavado, como se diz o ditado popular. Efetivamente, de debate de propostas mesmo, vimos pouco. Aqui e ali, Ciro Gomes buscava colocar suas propostas, mas tudo muito genérico e, é claro, não dava para explicar tudo em detalhes, em função do tempo, etc. Os mais atacados cuidaram o tempo todo da defesa e também não tiveram tempo de propostas mais efetivas. Na minha análise, foi esse o debate de ontem da Band, o primeiro depois de alguns anos que consegue reunir praticamente todos os candidatos à presidência da República. Tem outros eventos aí para frente, não sei se vai ter confirmação dos dois que estão liderando as pesquisas, Lula e Bolsonaro. Mas veja, eu quero falar de outro assunto aqui, que é a jornada da juventude, porque este final de semana eu estive lá na Escola Família Agrícola de Ribeira do Pombal para um encontro com jovens, a jornada da juventude. Bonito demais de se ver, viu? Mais de 300 jovens reunidos para discutir conjuntura, sonhos, angústias e caminho desta juventude. Jovens de todos os cantos do território semiárido do Nordeste 2, de outros territórios também. Jovens de Jeremoaba estavam lá, representando os quilombolas, os nossos jovens. Quero mandar um abraço para essa turma que esteve lá. Muita animação, muita discussão, muita música. Participei do momento cultural levando música de reflexão para os jovens. Tentando contrapor um pouco com muita coisa que está jogada por aí e tem muita coisa que realmente não faz crescer, não alimenta a reflexão, não aponta caminhos. Então tentei levar uma música mais assim reflexiva. E que bom de ver aquele plenário cantando também muitas músicas comigo ali. Participei também da redação final da carta aberta dos jovens aos candidatos. Foi feita uma carta aberta com todos os problemas da juventude. E que na abertura diz Nós, jovens do semiárido do Baiano, com representação dos territórios semiárido do Nordeste 2, Cisal e Litoral Norte e Agreste Baiano, reunidos em assembleia na Escola Comunitária Família Agrícola de Ribeira do Pombal, Bahia, na segunda jornada da juventude, esperançosos por novos tempos para a sociedade brasileira e baiana, resolvemos entregar aos candidatos e aos capazes de serem instrumentos comprometidos com a concretização destas propostas essa carta aberta para expressar nossas angústias, sonhos e esperanças. Continua a carta dizendo Considerando a atual conjuntura onde o sistema capitalista, perverso e cruel, explora e concentra a renda, sustentado por um neoliberalismo que escolhe aumentar a riqueza de quem tem mais, as custas de reterar direitos de quem tem menos e provocando intensa desigualdade, a volta do Brasil ao mapa da fome, o aumento de preços, a redução de investimentos na educação e saúde, desemprego e falta de oportunidades e a desvalorização do salário mínimo. Por aí vai. Não vou ler a carta toda. Destaca vários problemas em diversas áreas dos quais o jovem pede solução. Tudo fala deles, sem interferência. Claro, dei uma força ali junto com os companheiros na redação final, demos uma cara, um formato de carta aberta, mas tudo deles. A juventude, sem dúvida nenhuma, é o amanhã. Perdi o jogo do Bahia sem problemas. A causa era maior, apesar do meu amor pelo clube, mas a causa era maior. E lembrei-me muito dos meus tempos em que articulava a juventude, naquele tempo quando a gente cantava A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Pois é, que seja uma semente boa para o amanhã E esse foi o nosso Papo Aberto de hoje.